Mas nós temos que falar dessa troca partidária em relação ao ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro. Certo, Vini? Traz a sua informação, eu tenho uma outra. Você quer você fazer? Pode falar, pode falar, Vini. Por favor. Segundo Sérgio Moro, deve anunciar hoje então essa troca com o Podemos pelo União Brasil. De acordo com o site Metrópolis, inclusive, Paulo, a expectativa no União Brasil é que Moro desista de ser candidato à presidência da República e concorra a uma vaga na Câmara dos Deputados ou no Senado. Uma pressão interna no Podemos teria levado a esta decisão. Vini, a apuração nossa aqui, justamente da bomba em relação a essa pré-candidatura do Moro, é que a ala do Democratas dentro do União Brasil, porque o União Brasil é a junção do antigo PSL com o Democratas. A ala do Democratas, que integra o partido, diz que só aceita Sérgio Moro se ele desistir da candidatura à presidência da República. Ou seja, só vem pra dentro se você for ou candidato à federal ou candidato à presidência da República. E aí temos aquela informação que você trouxe aqui também, né, Paulo? Da Rosângela Moro se trazendo o título dela pra São Paulo. Candidato à federal aqui em São Paulo. Ou seja, candidato à federal por São Paulo, então o Moro também pode ser, né? Olha, eu também trouxe meu título pra cá porque eu quero votar aqui. Claro que é. É mais pertinho de casa. Claro que é. Vou vencer um total de zero pessoas. São Paulo me acolheu, gosto de mim. É, muito. A chave da cidade. Agora, vamos falar um pouquinho mais dessa decisão do Dória de hoje, Adrílis? Porque eu acredito que esse movimento, se realmente ele acontecer, da maneira como a gente tá conversando... Não, estamos do Dória e do Moro? Vamos falar um pouquinho do Dória agora porque eu queria entrar na pauta Tarcígio. O Tarcígio não pode ser beneficiado diretamente com essa história? Porque hoje o governo de São Paulo se resume a Haddad, Márcio França, que aí estão verificando se vão estar juntos, misturados, enfim. Tarcígio e Rodrigo Garcia. Tem o Poit também do Novo, mas seriam esses cinco aí principais. Você não acha que essa pisada aí na casca de banana do PSDB não pode beneficiar diretamente o Tarcígio? Tem que ver o que o Dória vai fazer, né? O seu querido amigo Dória tem que decidir. Se ele fosse se candidatar à reeleição, que eu acho que ele não vai fazer, eventualmente ele tira algum voto do Tarcígio, embora ache que o Dória não faça nem 10% aqui, porque a rejeição do Estado é gigantesca. Eu acho que ele pode se beneficiar dessa confusão que o Dória está gerando em relação ao próprio PSDB e aí também prejudicando a própria candidatura do Rodrigo Garcia. Agora, se o Rodrigo Garcia, é essa que é a coisa interessante, se o Dória sai candidato ou se o Dória continua no governo do Estado e impede a candidatura do Rodrigo Garcia, o Rodrigo Garcia também é eliminado. Embora eu ache que o Rodrigo Garcia também seja inexpressivo do ponto de vista da viabilidade eleitoral. Então, a minha conclusão é muito simples. Eu acho que tudo fica igual antes. Sua conclusão é Bolsonaro ganhou e o Tarcígio ganhou. Vai ser uma polarização... Não, vai ser uma polarização entre o candidato da esquerda, do PT, que é o Fernando Haddad... A minha é Lula e Haddad. E o candidato do bolsonarismo, que é o Tarcígio Gomes de frente. Agora, volta a dizer... O Adriles acha que o Bolsonaro vai ganhar e o Tarcígio vai ganhar. O Lula acha que o Lula vai ganhar e o Haddad vai ganhar. A questão é muito simples. Olha, essa conclusão em dois tweets. É simples. O PSDB implodiu. O PSDB, a meu ver, com a candidatura desastrosa do Dória e com a inexpressividade do Garcia, que iria apoiar a Dória, que é inexpressivo e que tem rejeição, o PSDB vai ser extirpado depois de 20 e tantos anos do governo de São Paulo. Então, vai sobrar um candidato mais conservador à direita, que é o Tarcígio, e um candidato mais à esquerda, que é o Fernando Haddad. Agora, a tradição paulista de 30, 40 anos atrás, é sempre eleger um candidato conservador contra um candidato de esquerda. Então, desculpa, Tarcígio tem eleito. Agora, ah, tá eleito. Tarcígio, tá eleito. Tá eleito. Tá eleito, tá eleito. Tá eleito. Tá eleito. Olha o... Perfeitamente. É análise. Objetivo. Então, e na tua opinião, o Haddad ganhou também agora. Olha, é... Não, mas o PT nunca ganhou aqui. O que o Adriles... É difícil o Adriles falar... Porque ele nunca ganhou, não pode ganhar agora. Algo que faça sentido. Dessa vez faz meio sentido. Porque, de fato, eu acredito que a eleição vai ficar polarizada entre Lula e Bolsonaro também em São Paulo. Então, vai ser o candidato do Lula contra o candidato do Bolsonaro. Praticamente em todas as capitais vai ser isso que vai acontecer. Se você não é apoiado por um dos polos, você vai ser esmagado. E o Bolsonaro precisa de um palanque forte. Então, ele vai apostar muito aqui em São Paulo no Tarcígio. E o Tarcígio já tem uma boa pontuação. Se Rodrigo Garcia for sabotado pelo João Dória... O João Dória permanecendo mais nove meses no governo. Saiu essa história, né? De que ele precisa de mais nove meses no governo pra poder colocar em dia a vida dele. E isso acabaria minando, claro, a candidatura do Rodrigo Garcia. Que ia usar esse tempo pra se promover como governador. Pra aparecer e pra se descolar da imagem do Dória. Que é alguém que tem muita rejeição. Se ele fizer isso, permanecer, ele vai implodir, de fato, a candidatura do Rodrigo Garcia. E isso vai ser ainda melhor pro Tarcígio. E os votos dos conservadores vão se aglutinar no Tarcígio. Só que eu não acho que o Tarcígio ganha. É o Haddad. Eu não acho que o Tarcígio... Eu acho que a maior possibilidade... Você acha que é o Haddad? É só seguir a pesquisa. É só seguir a pesquisa. E não é uma questão de preferência. O Tarcígio não é conhecido, querido. Não é uma questão de... O Haddad é 100% de conhecimento. O que é o Bolsonaro versus... Não, não. Falou a mesma coisa... Gente, vejam como são iguais, hein? Você falou a mesma coisa que eu. Genial o seu também. Porque você falou em partes do que eu disse também. Agora, só a conclusão... Eu só quero dizer o seguinte... Sempre o candidato de direita ganha em São Paulo. A conclusão é muito importante. Sempre o candidato de direita ganha. Porém, dessa vez, teremos um Haddad cercado por Alckmin. O povo de São Paulo rejeita o malefício da esquerda. Não vamos esquecer do Arsio França. O Tarcígio tem eleito. Olha, o que está acontecendo é que Márcio França... Não vamos esquecer do Márcio França, que freia Tarcígio. Márcio França do PSB pode ajudar a frear o Tarcígio no interior. E o Márcio França tem chance de abrir mão da candidatura. Gente, o Bolsonaro tem um terço dos votos de São Paulo garantidos. Só imagina, ele está apostando o Tarcígio com o Bolsonaro. Eu aposto. Gente, posso trazer o que falou aqui um ouvinte nosso? O Guga foi genial. Você não está muito que eu falo de aposto, hein, Drilinho. Parabéns, Adriles. Você não está muito que eu falo de aposto, hein? Não, você perdeu a aposta. Não, você não está muito que eu falo de aposto, não, hein, Drilinho. Você já está dando de tempo, né? Eu, se fosse você, não apostava de novo. Eu vou trazer um tweet. Você já acabou de perder uma hoje, pô? Talvez. Um tweet muito bom aqui de tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Tem foto do Chapulim. Mas, enfim, ele traz um ingrediente. Quero ver o que vocês acham disso. Ele disse assim, ó, pra avisar pro Paulo que o povo de São Paulo rejeita o Dória não é pelo fechamento do comércio. É porque ele apoiou o Bolsonaro. Também tem isso. Ah, que salto carpado. Como os bolsonaristas. A esquerda tem rejeição ao outro carpado. Perdeu o voto. Que perdeu o voto. Ele apoiou o Bolsonaro, mas virou um inimigo total, absoluto, irrestrito do Bolsonaro. Eles rejeitam o Dória não pelo apoio que ele deu a Bolsonaro em 2018. Mas por ser um traidor. Eu tive a certeza absoluta que a desistência do Moro iria acontecer quando eu vi o retweet do tweet do Buga Noblat. Aí o cara largou. Bate calma. Eu falei, não, aí vai, realmente vai acontecer o retweet.